Vem cá, você conhece o Ibis Esporte Clube? Um pequeno clube da cidade de Paulista, em Pernambuco, que recebe a alcunha de pior time do mundo? O motivo desse indigesto ou não apelido é porque entre 1980 a 1984, o Ibis ficou exato 55 jogos sem saber o que é vencer, somando no período 48 derrotas e 7 empates. Essa seca de vitórias deu ao clube uma menção no livro dos recordes como o recorde de pior time do mundo, aquele que ficou mais tempo sem saber o que é vencer, totalizando 3 anos e 11 meses. A última aparição na elite do Campeonato Pernambucano foi no ano 2000, quando o clube terminou na vice-lanterna, somando apenas 11 pontos e obtendo apenas duas vitórias. De lá pra cá, por todo esse período, o Ibis esteve presente na Série A2 do Campeonato Pernambucano, equivalente à segunda divisão do estadual, e na edição de 2021, enfim, o clube conseguiu retornar à elite do Campeonato Pernambucano. Após terminar com o vice-campeonato do quadrangular final do Acesso, ficando atrás apenas do campeão Karuaru City. Por muitas vezes, o Ibis mediu forças contra os três grandes do estado, sendo eles Náutico, Santa Cruz e Sport. E em algumas raras ocasiões, quando não acontecia de levar goleadas a caixa-pantes, o Ibis conseguiu a proeza de derrotar os três grandes. Nesse vídeo, você vai saber quais foram as vezes que o Ibis mediu forças contra Náutico, Sport e Santa Cruz, e conseguiu sair de campo com a vitória. O Ibis foi fundado no dia 15 de novembro de 1938, mas somente em 1947 foi quando o clube estreou na elite do Campeonato Pernambucano, e de lá pra cá foram várias as goleadas sofridas, vitórias inesperadas e recordes negativos alcançados. Dentre os três grandes de Pernambuco, foi o Náutico aquele que mais foi derrotado pelo Ibis, e a primeira vez que os clubes mediram forças foi no estadual de 1947, com o primeiro duelo entre as equipes, terminando 9x2 para o Náutico. No ano seguinte, em 1948, também pelo Campeonato Pernambucano, o Ibis conseguiu a proeza de vencer o Náutico duas vezes. O primeiro jogo, disputado nos Aflitos, terminou 1x0 para o Pássaro Preto. Sete meses mais tarde, no mês de agosto, o Ibis conseguiu superar o Náutico por incríveis 5x3, em jogo que também foi disputado no Estádio dos Aflitos. Em 1961, em mais um jogo disputado nos Aflitos, o Ibis obteve nova vitória sobre o Náutico, dessa vez pelo placar de 1x0. E por fim, a última vitória do Pássaro Preto sobre o Timbu foi no Campeonato Estadual de 2000, e o jogo mais uma vez foi disputado na Casa do Timbu, placar final, Ibis 1, Náutico 0. O Santa Cruz foi o que menos perdeu, afinal, em apenas uma oportunidade, o Pássaro Preto levou a melhor sobre o Santa Cruz. E isso foi no Campeonato Pernambucano de 1965, quando, jogando nos Aflitos, derrotou o Santa por 1x0. Dentre os três grandes do estado, o esporte foi o primeiro a ser derrotado pelo Ibis, e isso aconteceu no Campeonato de 1947, quando o Ibis, jogando nos Aflitos, derrotou o esporte por 5x4. Cinco anos mais tarde, em 1952, em jogo disputado na Ilha do Retiro, Casa do Leão, o Ibis saiu de campo com a vitória por 2x0. E a última vitória do Pássaro Preto para cima do Leão foi no Campeonato Pernambucano de 1970, quando, jogando no Arruda, derrotou o esporte por 1x0. Agora, quando o assunto é as maiores goleadas sofridas pelo Ibis para os três grandes do estado, são estes os chocolates. Em 1958, em jogo do Campeonato Pernambucano, o Náutico humilhou o Ibis por impiedosos 11x0, com três gols de Elias Caixão, três de Celo, três de Edmur, e com Geraldo José e Walter Vieira completando o placar. O Santa Cruz, em duas oportunidades, goleou o Ibis por 13x0. 13x0. A primeira vez foi em 1978, quando, em mais um jogo do Campeonato Pernambucano, balançou as redes com Betinho três vezes, Volney quatro vezes, Neinha duas vezes, e com Joãozinho, Jadir, Paranhos e Deinha completando o placar. A outra goleada de 13x0 foi no Campeonato de 1981, e nesse jogo, o atacante baiano balançou as redes sete vezes, recorde de um jogador na história do Santa Cruz. Os demais gols foram anotados por Careca três vezes, Carlinho duas vezes e Eli. E a maior goleada do esporte pra cima do Ibis foi de 11x0, em jogo do Campeonato Pernambucano de 1980. E nesse jogo, os gols foram marcados por Lola três vezes, Afrânio duas vezes, Jorge Campos também duas vezes, e com Merica, Romero, Denon e Roberto completando o placar. Em mais de 80 anos de história, o Ibis nunca jogou qualquer competição de caráter nacional, a não ser o Campeonato Pernambucano, competição essa que irá retornar em 2022. E na opinião de vocês, quais serão os placares de Ibis vs Náutico, Santa Cruz vs Ibis, e Ibis contra esporte em 2022? Não esqueça, além de curtir o vídeo, deixar também a sua opinião nos comentários. Tchau, tchau.